Que que é isso aqui? Puts, Orochinha, o que que eu fiz? Que bigode grosso é esse que eu tô? Olha esse bigode, mano. Olha que bigodão grosso. É, meus caros, o senhor Pedro Orochi reagiu ao meu vídeo e eu tô aqui pra cancelar ele, porque o que ele fez não tem perdão. Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o Tio San e é um prazer ter vocês por aqui. Eu sei que muita gente nova chegou aqui no canal, então essa é a minha cara, prazer. Desculpa aceitar vocês, mas enfim. Antes do vídeo começar, eu quero muito que vocês se inscrevam aqui no canal, porque a gente tá quase chegando a 500 mil inscritos. E isso é muita coisa e eu preciso da ajuda de vocês, então se inscreve aqui, por favor. E é isso. Dito isso, vamos pro vídeo, vamos pra sentença do Orochinha e por fim, cancelar ele de verdade, porque o que ele fez aqui não tem perdão. E vamos cancelar esse moleque, na moral, não aguento mais, não suporto mais. Eu tava de boa na minha, velho, eu juro, eu tava safe, tranquilo. Ali ó, deitadinho, tranquilo, safe. Coçando meu, jogando videogame. E daí, me enviaram um vídeo do Orochinho, reagindo ao meu vídeo, putz Orochinho. Esse vídeo aqui ó, tá passando aqui ó, o editor fazendo mágica. Meus amigos, o que ele falou e o que ele fez durante a live, eu tô aqui pra isso, mano. Pra mostrar pra vocês e cancelar esse moleque. Quero dizer que eu vou por parte pra vocês entenderem, então tipo, o vídeo vai tá em ordem cronológica diante as reações dele. E é isso, mano, já falei demais, vamos pra isso, que eu não tô com paciência não, velho. Vamos cancelar esse merdola, na moral, velho. Puta merda. E sim, porque ele fez uma brincadeira no Instagram. Mas que drama do caralho, hein? Tá, aqui é o comecinho do vídeo, onde ele fala que eu fiz um drama do caralho. Orochinho, você realmente não sabe o que é uma pessoa fazendo drama, né, velho. Queria muito te apresentar a minha ex-namorada, quando ela falava que eu não amava ela. Aí sim, você ia ver o que era drama. Mas, hashtag paz, não quero treta com ninguém. Se minha ex estiver vendo isso aqui pra você, não tenho mágoas, tá bom? Vai que ela me cancela no Twitter, não sei, mano. Quem tá assistindo esse meu vídeo, já deve o conhecer, porque ele é muito famoso. Ele tem o título do tal do rei da ironia. Eu não tenho! Eu não tenho esse título! Olha só aqui o músculo A1-49, velho. Dá pra ver claramente uma mistura de birrinha de criança, porque ele dá um gritinho. E também, ele dá um sorrisinho maroto, um sorrisinho malandro. Que, sendo assim, obviamente, transforma nisso numa verdade. E, sendo assim, é, Orochi. Você é assim conhecido como o rei da ironia. E se você não concorda, pega na minha... É doida. O cara, ele é cancelado 24 horas por dia por qualquer coisa que ele fala na internet. Claro, só fala bosta, só fala bosta. Acha que pode fazer bosta e se safar com bosta? Realmente. Olha só, olha aqui, ARMYs e K-poppers. Olha aqui, Orochi dizendo que ele só fala bosta mesmo. E tá aí, de bandeja. Pra vocês, no colo de vocês, um argumento pra vocês usarem, velho. O cara ali admitiu que só fala merda. Cancelem ele pela milésima vez, por favor, velho. Na moral. Isso começou a acontecer realmente depois que ele se envolveu naquela treta com as K-poppers. E depois disso, a vida dele virou um inferno. Que inferno, irmão? Dois milhões de views no vídeo? Como que isso é um inferno? Inferno é sustentar quatro filhos. Trabalhando de Uber. Tomando taxa do Uber no rabo. Tendo que alimentar os filhos só com arroz e ovo. Isso aqui é vida, irmão. Eu tenho certeza que, com o tempo, o cara, ele aprendeu a sobreviver todos os dias sendo cancelado. E a própria fanbase... É muito difícil, né? Ficar no quarto enchendo o cu de dinheiro de burro. Tá. Nessa parte, eu preciso dizer que ele me refutou. Eu juro que eu tentei pensar em alguma coisa pra contra-argumentar aqui, mas... O cara, ele foi certeiro, mano. Ele foi... Ai, ai... Nossa, velho. Eu vou continuar o vídeo pra fingir que nada aconteceu. Essa parte não existiu. É tudo montagem, velho. Não acredita nele. Puta merda. Essa daqui doeu mesmo. Sempre leva no humor. E com a sua arma principal. Pisco e faz o zap. Ai, meu Deus do céu. Que cara cringe, velho. Liza a sua arma principal, a ironia. Caralho, irmão. Vai chupar um cuzinho, porra. Sai da internet. Bom, aqui ele já começa com esse papo de chupar. E o caralho, a quatro aqui. Então, já que ele tanto pediu pra eu chupar um cu, velho. Oroche, se tiver vendo esse vídeo, dá uma viradinha aí, velho. Na moral, só na parceria pra gente ver um negocinho. Rapidão. Na boa, sim. Safe. De boa. Se você virou, é só... Rapidinho, rapidinho. Rapidinho. Rei da ironia. E dessa... Por que ele fez esse template aqui e usou de novo? E sobre o template que ele falou, fica na boa aí. Que, tipo, não foi nem eu que coloquei. Foi o meu editor brabíssimo que tá aqui, patrocinando aqui, ó. Na tela aqui, ó. Ele é bravo, velho. Foi ele que fez o template, velho. Porém, eu não sabia que o rei da ironia, ele tinha virado também um fiscal de edição, velho. Tá incomodadinho, Orochinho? Não pode mais fazer template do rei da ironia. Ó, meu Deus. Que peninha dele, gente. Ele não gosta. Editor, já que ele não gosta, que tal você fazer esse template de novo? Chore, Orochinho. Chore imediatamente, seu merda. Ele... Ele postou um vídeo assobiando e fazendo barulho de notificação do WhatsApp. E por esse motivo, estão tentando cancelar ele. Rapaziadinha, tem um recado... Tem um recado... Tem um recado... Caralho, cara... Rapaziada, deixa eu curtir esse momento, porque é muito raro eu rir de mim mesmo. Eu queria falar que no final... Nossa senhora, saiu até devagar esse. Queria falar que no final do mês... Nesse trecho aqui, tá obviamente... Tá nítido que o cara é egocêntrico. Ele ri de si mesmo. Ele... Meu Deus, eu nem sei como descrever um cara desse, velho. Só quero dizer cansado em manas, velho. Sério, como isso é possível em 2021 o cara fazer esse tipo de... De coisa, essa atrocidade, velho. O cara consegue rir das próprias piadas, mano. Ah não, velho. Eu... Eu não podia deixar isso passar, velho. Sério. Não podia. E de verdade... Falando sério agora... Eu fico imaginando a galera que não gosta dele... Ficando puto de verdade por ele tá rindo disso. De uma piada, velho. Por ele tá rindo... Delimitando alguém com toré. Eu imagino tipo... As ARMYs e K-POPers aqui... Cancelem, mano. Mas cancelem. Ai, velho. Como isso é possível, Rojo? Como você consegue, mano? Puta merda. Eles preferiram levar pra zoeira. E fazer assim... Uma zoeira saudável pra todo mundo. Zoeira! Zoeira gigante na tela. Eles resolveram levar pra zoeira. E ainda assim... Vira uma forma de zoeira. Que a zoeira never ends, fera. A zoeira never ends. Haha, o Rojo. Muito engraçado, mano. Como eu disse... Você virou agora o fiscalzinho da edição alheia, velho. É assim. É assim agora, seu mamabola. Se já não bastasse ele ficando incomodadinho com o rei da ironia... Agora ele tá putinho também com o zoeira. Então tá, velho. Me desculpa por ser assim. Editor, pega esses dois templates aqui que tá na minha mão. Junta. E transforma em um só. Que é esse daqui, ó. Mano, ninguém passou o som do zap pra essa mina se viciar, não? Porque assim, pelo que eu tô vendo, essa mina é um entretenimento... O entretenimento dela é ver ela sofrer, né? De Tourette. E ninguém passou o som do zap pra ela ficar fazendo? A gente tem que entrar nessa missão aí, hein, rapaziada. Passar o somzinho do zap pra ela se viciar. E tá. Como se já não bastasse eu falando sobre isso e tal. Falando da Jess. Olha aqui o que esse monstro foi capaz de falar, velho. Mano, sério. Mano, pensa... Eu tô até suando de tão puto que eu tô, velho. Ele incentivou as pessoas irem no chat da Jess e falar sobre o assobio do Zarp, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Como, Orochi? Como você é capaz, velho? Cara, ele me decepcionou, mano. Sério, velho. E eu vou precisar usar a minha carta de cancelado. Vou pegar aqui, velho. A minha carta de cancelado, velho. Pra você que tá incentivando a distribuição do assobio do Zarp de graça, velho. Aqui, inclusive, o próprio Dileiro e o próprio Psyu já reagiram... Nossa, por que será que os dois não são tão fofinhos como ela? Aqui é um trecho dele se perguntando por que eles não são fofos, mano. Por que, Orochi? Você realmente perguntou por quê? Tá bom. A resposta é essa daí, mano. Como um carro? A boca preta, puta, macaco. Você tá rosa, Ghostbusters? Nossa senhora, que... Meu Deus. Meu Deus de lera. Ai, que fofa. Nossa senhora. Isso aqui não dá nem pra repetir. E sendo assim, a Jazz, ela caiu nas graças dos brasileiros. Eu acho que agora você entendeu o porquê, né, Oriloc? Tá, vou dar minha opinião nesse vídeo aqui, então. Tira a roupa e fica pelado aí, então, pra eu ver se você tá falando sério. Toma. Receba. Receba essa mitada aí. Receba essa mitada aí, nerd. 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 Trunks. Velho, eu até chutei a câmera e... Dei uma balangada aí na câmera. Por isso o ângulo já tá diferente. Mas é isso. É esse o youtuber de vocês, mano? É esse? O cara pede pra outros criadores de conteúdo tirarem suas roupas. E ainda ofende a cultura nerd. A futura... A futura... A cultura geek. É isso o youtuber de vocês? Esse daí. Ó, meu Deus. Dois milhões de inscritos. Ele tem três milhões? Não sei. É esse o youtuber de vocês? Não sei, velho. Eu não sei como isso é capaz aí. O cara me ofendeu, mano. Ainda pediu pra mim tirar a roupa, velho. Ih! Teve a pachorra. A cara de pau. De comentar isso e apagar o comentário porque ficou com medo do que poderia vir. Mas é, Horachinha. E eu dei print, mesmo com o comentário apagado. Porque eu sou formado em Cyberpunk 2017. E é isso aí. Agora, o resultado aí, vocês que vão fazer, cancelem eles, mano. Eles, tipo, o Horachinha é uma tropa. Cancelem eles, manas. O cara me humilhou. Não sou obrigado a nada disso. Porra. Não tô suportando mais. Caraca. Não tô suportando mais. O que é isso?